Bom dia, tá começando o Morning Show aqui pela RedeTV E aí, gente? Assustou, neném? Ele tava saindo desenhando Bom dia, tá começando o Morning Show aqui pela RedeTV Nesta quinta-feira, quase sexta, quinta-feira Olá, Zé Luiz lhes diz, bom dia Quinta-feira é um dia muito legal, para pra pensar Ele é o dia mais próximo do final de semana e mais distante da segunda Palmas pra quinta-feira Apresentando todo mundo que tá aqui comigo Pra começar, ele que perdeu um pedaço do carro na Marginal outro dia É o humorista e tá do meu lado esquerdo, o Patrick Maia Se você achar o para-choque preto de Corsa 2007 É meu, por favor, isso é verdade Entrega aqui na RedeTV Ela que não perdeu nada E nunca perde o bom humor E tem essa gargalhada, eu tô falando de Michelle Machado Ai, eu perdi um esse negócio aí, Zé Durante a vida a gente acaba perdendo algumas coisas que não voltam mais pra gente, né meninas? Ela que não perde a beleza nunca Renata Del Bianco Bom dia, bom dia pessoal do Facebook, Twitter, bom dia pessoal de casa, bom dia amigos Ele do meu lado direito que perdeu a hora, mas não precisa bafa Ele quase perdeu a hora, mas tá aqui Sabe de todo mundo, tudo quanto é celebridade, eu tô falando de Tiago Rocha Pior é que perdi a hora, meu velho Correu, hein velho E Santa Marginal Tietê Livre Você que tá em São Paulo, meia tranquilo Mas na Tietê tá livre Ah, por isso você durmiu até mais tarde Por isso que deu certo E hoje, gente, nós temos uma convidada muito especial Ela é atriz, ela é polivalente Ela é Flávia Garrafa, tá aqui com a gente Oi Flávia, linda Flávia querida, você vai participar do programa, tá? Tô aqui pra tudo Tipo a sexta apresentadora, pode ser? Meu Deus, eu quero um negócio desse Vou fingir pra você, mas vai ver Isso, isso Passa coisa pra gente fingir Ó, nós vamos pro break rapidinho, comercial E voltamos já já com um monte de... Aliás, não, tô viajando Antes eu vou pra escalada, né? Nem apresentei o programa É, mas vocês não saberem o que tem no programa Então, apresentado por eles É Luiz que perdeu a memória Olha o que que vai acontecer no programa de hoje No Morning Show de hoje Dá uma olhada O programa de hoje vem com tudo Filha de Michael Jackson tenta suicídio Gisele Bündchen faz tratamento de beleza com sangue Papa Francisco faz barracos virarem ouro no Rio de Janeiro Amor à vida Notícias quentíssimas sobre César e Aline E mais fofocas, notícias e barbaridades que você só vê aqui O Morning Show está no ar E tá só começando, tá? Tá só começando, como eu disse hoje Com a presença ilustre da atriz Flávia Garrafa Ó, nós vamos pros comerciais e voltamos já já Aguenta aí, é rapidinho, tá? Só um cafezinho aqui, ó De volta com o Morning Show aqui pela RedeTV Pra todo o Brasil Nesta quinta-feira Contosa, contosa, contosa Nós temos convidada Flávia Garrafa Vai conversar com a gente Mas antes Tiago Rocha Ontem, foi anteontem Você foi na festa do Cirilo Exatamente E continua repercutindo na festa do Cirilo Todo mundo quer saber Você sabe que no meu Twitter o pessoal entrou Falou, ô Tiago Tem mais coisa da festa do Cirilo? Tem mais coisa da festa do Cirilo Vamos mostrar aqui O pessoal que entrou pelo portal de voz também No 041 0prestadora 48 401 0666 Ele sabe de qual O pessoal também pediu Pra que a gente colocasse mais da festa do Cirilo Ah, então E essa festa aconteceu em São Paulo, Zé Então vamos colocar Vamos ver? Vamos lá Olha aí Festa do Cirilo Aqueles programas que eu viajo pelo mundo inteiro Fazendo entrevistas nos lugares Exóticos do planeta Eu acho que seria muito legal Beijão pra todo mundo que tá assistindo o Morning Show Pensa numa menina que pisa Briga Humilha Ah, não Você faz muita maldade com o Cirilo, Maria Joaquina Ah, pois é Mas eu tô na novela Eu sou bem diferente da Maria Joaquina Só no jeito de me vestir bem na escola Que eu vou super bem na escola Igual a Maria Joaquina E... Mas... Racismo Mentidez 6'9 Eu não tenho nada a ver E tanto é que eu tô aqui na festa do Jean Que é o Cirilo Que é super meu amigo Super fofo Que eu tenho muito orgulho de contratar com ele Que é uma pessoa super fofa Gostou muito do Jean E não poderia faltar nessa festa, claro E aqui está ele Jaime Palillo E cara, beleza? Mas você tá fazendo dieta, cara? Porque o Jaime Palillo Tava mais cordo na novela Eita, como acabou a gravação Agora eu tô fazendo academia Tô me cuidando um pouco Mas pra montar a forma mesmo, né? Dramaturgia Decorar texto Foi complicado pra você Ou você tirou de letra? Olha, graças a Deus Eu tenho facilidade de decorar texto Porque eu vinha da escola Eu ia no carro decorrendo no sexto 20 cenas 18 cenas por dia E aí chegava lá Já falava tudo Então graças a Deus Eu tenho facilidade pra decorar, sim Adriel, Calfani e Tomim Se a gente falar assim Talvez você não ligue o nome Ao sucesso que esses caras estão fazendo No Brasil inteiro Pode ser só um trecho pra galera já se situar? Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar E aí por aí vai Polo no Morning Show Isso aí Famoso no Brasil inteiro Chega de limousine Tá feliz? Muito, muito feliz E agora apresentador de TV também, né? Aham Eu agora tô apresentando Bom dia em companhia E eu tô muito, muito feliz Já imaginava Entrar na casa de todo mundo E fazer esse sucesso, cara? Não Eu pensei que a novela Ia ser um sucesso Mas não todo esse sucesso Pessoal do Morning Show Um abraço pra vocês, hein? Tchau, tchau Levanta a mão esquerda Eu gosto do Cirilo Esse moleque é demais Esse menino tem carisma Não tem não? E ele dançando as dancinhas dele de bem Não, e daí Dancinha de bem Não, e aí ele fala assim É, eu tô assistindo aqui o VT Então o monitor fica ali em cima A gente olha Tchau, pessoal Eu fiz assim Tchau, pessoal do Morning Show O Zé é daqueles que fala com televisão Boa noite Boa noite Tudo jóia? Tudo bem? Flávia, você trabalhava desde criança? Flávia Garrafa Não Assim, assim, não Eu trabalhava na escola Eu fazia parte do tipo de teatro da escola Mas eu demorei pra entrar nesse mundo da celebridade Ainda não consegui Não entrei Mas eu... Mas você tá batendo na porta Toda hora Toda hora eu tô ali Eu tô ali quase no gol Brincadeira, gente Na verdade tem uma diferença entre ser celebridade e ser artista Pode ser os dois Mas eu acredito no caminho, com todo respeito, de ser artista Ser sucesso famoso, de dar autógrafo é uma consequência E pronto, baixei astral, né? Não tem nada a ver Não, não, não Mas é verdade Você acha que a pessoa tem que ter uma história pra ser reconhecida como artista e celebridade Hoje em dia eu dou aula pra adolescente Eu trabalho num colégio aqui em São Paulo, no Porto Seguro E às vezes meus alunos me vêm conversar de televisão, me vêm fazer novela Aí eles falam assim Ah, acham que é isso Não é Isso é uma consequência de um trabalho sólido De um trabalho de 20 anos de carreira de teatro Eu não tô falando que só tem esse caminho E nem que se você é uma pessoa que deu sorte, foi rápido a sua ascensão Esse menino é fofo, os meninos do carrossel são todos talentosos e tal Mas a gente tem que ter um discernimento pra não ficar aquela coisa volátil E depois cair em depressão Deixa eu rapidinho posicionar as pessoas A Flávia Garrafa tá com duas peças em cartaz Nós vamos falar depois com mais calma Mas é Betty Davis e eu, como atriz, né Flávia? E Cuidado Garoto Apaixonado, você dirige? Dirijo Não participa? Não O Garoto Apaixonado é voltado pro público adolescente? É É uma peça, é uma adaptação do livro do Tony Brandão Que é um best-seller de adolescentes Tá E aí é voltada pro público jovem A história de um primeiro amor de um menino de 11 anos Entendeu? 11 anos? E um menino, é Menino e não uma menina Que a gente sempre fala de amor de menina A gente tem que ver como é que os meninos lidam com essa coisa do amor É muito legal Nós vamos falar depois com bastante calma Mas ó, eu posso falar do Papa? O Papa O Papa tava vendo aqui, olha O Papa Francisco, ele nem chegou ao Brasil e já tá fazendo milagres Por quê? Oh boy Pra você ter uma ideia Oh boy É o Papa, não é o Henrique Cristo Pra você ter uma ideia, só Os preços pra alugar um barraco nas favelas do Vidigal e Varginha Dispararam por conta do Papa Argentino Vamos mostrar umas imagens? Olha lá, o Papa Argentino, né? Ele vai tá aqui no Brasil pra Jornada Mundial da Juventude Entre os dias 23 e 28 de julho E os fiéis estão disputando até puxadinho lá nas favelas Pra ver a bênção do Papa na Cidade Maravilhosa A Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II A estimativa, eles estão esperando Mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas, gente Podemos dizer que o Papa é pop Total O Papa é muito carismático, né? Você olha pra ele, você tem vontade de rir É muito bonitinho esse Papa A Michelle acha que o Papa é engraçado O cara é o cara mais santo do mundo Mostra imagens do Vidigal, quer ver? Olha aí o Vidigal Então, e muitos fiéis vão se hospedar aí Então eles estão alugando uns triplex, uns puxadinhos E ó, olha lá que bonitinho Eu gostei disso aí, hein? Uma redinha Uma redinha Olha lá Tem albergue no... Albergue de juventude ali no... Olha lá! O camarote ali Olha a vista! Olha a vista! É muito lindo mesmo Tem triplex, gente Tem lugares ali no Vidigal com 3 andares Que eles estão alugando Quer dizer, vai alugar tudo, né? E às vezes tem até show pirotécnico, né? Uma vista dessa com show pirotécnico Show que me tiro pra cima, você tá dizendo Fogos de artifício Pra avisar, pra avisar que chegou, né? Cascatas, né? Luz, leds Não, mas é legal Porque os fiéis estão indo lá pra se hospedar Lá na favela E eles têm que acreditar muito em Deus mesmo Pra topar subir, né? Não, mas tá pacificado Agora tá pacificado Lá embaixo é o Sheraton E tudo ali é o Vidigal Com muitos amigos Então vai te ver Mandar um beijo pro pessoal que tá lá em cima Porque esses caras aí, ó Daqui a pouco tão lá em cima mesmo Entendeu? Aliás, no Vidigal tem um grupo de teatro Chamado Nosso do Morro Que é bem bacana Maravilhoso Que legal Mas esse papa aí eu tô achando da hora ele Porque ele tá sem frescura Você viu? Ele não quis usar o sapatinho lá De rico lá O vermelho É, tem aquele sapatinho lá Ele chegou e falou Não, não vou dormir nesse quarto Cheio de suíte aí Que o outro papa dormia Véi, fizeram puxadinho pra ele lá Você acha que ele é mais pop mesmo? Mais popular Não, ele é o papa que é o cara, né? Não fica vestido de ouro lá no meio Eu acho que ele quebrou diversos paradigmas, né? Que os outros papas carregavam, né? Ele falou Não, são ser pão como qualquer outro Não, não pode lavar o pé Ele falou Não, vou lavar o pé dos caras Não, o papa não pode lavar o pé Ele falou que eu não vou lavar E foi lá e lavou o pé dos caras Ele deve ter falado Sim, bueno, eu vou acertar Eu vou acertar Porque eu sou afentino Eu sou portênio de Rui Buenalejo Eu vou acertar Eu sou da Índia de São Lourenço Eu achei legal mesmo Gente, por falar em inflacionar preços Olha que coisa louca Tava vendo uma matéria Então o preço do metro quadrado no Rio Tá em torno de nove, nove mil Que já tá bem caro Agora, eu fiquei bobo com essa notícia aqui No Leblon Né? No Leblon O metro quadrado tá saindo por 21 mil reais Lá no Leblon Um metro, 21 mil Eu vou comprar um apartamento lá Falar, quanto tem um metro quadrado? Tá 21 mil Então me vê três metros só O Leblon que é um dos bairros mais tradicionais E preferidos pelos artistas, né? Que vão lá A gente tá mostrando umas imagens aí Então tem o metro quadrado mais caro do Brasil Um metro quadrado no Leblon Chega a custar bagatela de 21 mil reais Ipanema Eu acho Ipanema mais bonito Ipanema tá 18 Né? Se não me engano Tá mais em conta, né gente? Ai, baratinho A gente que é pobre mora na Zona Leste Já pensa no imposto, né? Ah, quanto vai ser de PTU? Quanto é de PTU? Quanto vai pagar? A gente nem comprou, mas já quer saber Quanto é que vai ter que pagar Cara, mas São Paulo também tá caro pra caramba Tá, não, então, mas Olha, 21 mil Você imagina um guarda-sol aberto Um metro quadrado Quanto que dá? É um guarda-sol, né? Você faz 21 mil reais É da bicicleta, ó Precisa vender alguma coisa Vou vender lá no Leblon, entendeu? Vou vender um azulejo Vou vender lá Porque lá deve valer um 600 de pau Um azulejo só Não, é verdade E aquilo que você falou O cara vai chegar e falar assim Quanto custo o metro quadrado? 21 mil Me dá 30 centímetros É, pô, é caro São Paulo A gente, será que alguém compra? Ah, compra O Luciano Huck comprou uma cobertura De 10 milhões, sei lá O Luciano Huck comprou de alguém O Luciano Huck comprou de alguém O Luciano é Amber Huck É, gente, ele é mais do que alguém Eu não lembro o quanto que foi Mas foi um apartamento que o Luciano Huck comprou Que foi tipo coisa de 20 milhões Meu, no Rio o apartamento É, mas isso não Pô, tem que ter vista pro central barco Um apartamento desse Não faz parte da realidade dos brasileiros Não faz parte da realidade dos brasileiros Os imóveis no Rio estão realmente muito caros E segundo as pesquisas A coisa não vai parar por aí não Os valores vão aumentar Ah, é porque tem a copa, né? Todo mundo está falando Você já está vendo agora Imagina na copa Aliás, é, o meu apartamento é pequeno, né? O meu apartamento é muito pequeno Eu não sei se vocês manjam de decoração Mas eu levei uma amiga minha Que faz decoração e tal Pra ela me ajudar a aproveitar melhor O espaço do meu apartamento E ela, eu juro Ela chegou na sala que é minúscula Ela falou, ó, sua sala é pequena Mas se você colocar um espelho aqui Vai dobrar a sala Eu falei, você está maluca? Você é retardada? Não, vai dobrar Pô, como assim, velho? Vou colocar o espelho e falar Tá bom, então vai lá naquele outro canto ali Você vai dar de cara com uma idiota Irmã gêmea sua no meio do caminho Vamos falar da Gisele Bündchen? É isso, pessoal? Gisele Bündchen Bündchen Primeira novela? Novela? Tiago, primeiro novela É com você Vamos falar de novela Claro, vamos falar Cláudia Garrafa assiste novela E vai comentar tudo Noveleira assídua Tô laficada Amor a vida? Amor a vida Amor a vida Vida, vida, vida Você sabe que todo mundo assistindo Amor a vida, né? Porque está fazendo um grande sucesso Na Rede Globo Amor a vida Que é muito bom É uma audiência sensacional E tem mais desdobras no caminho Porque o Antônio Fagundes Vai pegar a secretária Com a boca na botija Ok, ok O que vai acontecer? O Félix vai entrar sem querer Lá no escritório do Fagundes E a secretária vai estar toda saidinha Toda aquela coisa A Jacomo? A Jacomo Ela é linda Ela é linda Ela vai tirar a calcinha E vai jogar pro Fagundes Tá sendo que ele é o Vando? Ela vai jogar Mas aí no meio do caminho Entra o Félix Que sente uma coisa no ar Assim, falando Aí eu tô interrompendo alguma coisa Tá tudo certo Aí fica aquele climão, né? Só que parece que tem uma carta misteriosa Que o Félix vai tomar posse E nessa carta Nesse primeiro momento O Félix não vai fazer nada Absolutamente nada Mas depois O Félix vai começar A tentar extorquir De alguma forma O Fagundes E a Vanessa Jacomo Pra ele, claro Se dá bem na história É um demônio esse maluco, hein? Gente, eu não entendo nada Sabe que novela, Flávio? Eu tenho que fazer um esquema A com B C com D A pega B A é pai de A e B C e D Faz uma grama Faz um negócio Aí vai Você assiste novela? Você como atriz Assiste? Eu assisto Essa daí O Amor à Vida Eu assisti a primeira semana inteira Porque eu conheço muita gente do elenco Eu gosto muito do Valsir E a gente Pô, eu gostei demais Achei super legal Assim O Matheus A Vanessa São pessoas que eu fiz a novela O Moro a Sopre eu fiz Com essa galera Muita gente que tava no Moro a Sopre Eu assisto Gosto E não gosto de algumas coisas Mas assim Esse é um índice bom Quando a gente tem que fazer mapa Pra entender a novela É porque a novela é boa É, Tiago? Não, tem toda essa trampa É Agora uma foto que eu vou mostrar pra vocês Que tá fazendo o maior sucesso na internet Atenção mulheres Atenção Michele Machado Flávia, Renatinha É uma foto De pessoas Digamos assim Muito mais à vontade Você quer saber quem é? O que é essa foto? Olha essa foto Quer ver? Sim É uma foto assim De rapazes Digamos Desnudos Bora Vamos logo então Eu sei vergonha É o Kiko Pisolato Que faz o Maciel E também o Felipe Tito Que faz o Wagner O Mordomo O Félix tá de olho neles Ah E aí eles posaram assim Digamos com Suguinhas E muito mais à vontade Vamos mostrar Tem imagem? Tem imagem Ah, então eu quero ver Não, mas estão falando pra mim agora Porque é melhor segurar o James Ah Então você vai mostrar Sabia Ele faz a frescurinha toda Daqui a pouco E daí não Então 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 eu vou mostrar a Gisele Bündchen Posso mostrar a Gisele Bündchen? Você vai mostrar com as curvas Ou sem curvas? Não, olha Gisele Bündchen tá fazendo um tratamento De beleza alternativo Eu vou explicar com calma Mesmo as pessoas mais lindas Sempre estão em busca da beleza A Gisele Bündchen aceitou o convite da revista Vogue Na versão italiana Pra realizar alguns tratamentos estéticos alternativos Eu não sei se eu posso dizer exatamente isso Mas é o seguinte Esse ensaio leva o nome de Luxury E tem como objetivo tirar um sarro Satirizar as mulheres que buscam a beleza a todo custo O que significa Luxury? Luxury 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 Então ela fez tratamentos assim pouco convencionais Foi feito até um tratamento de sangue no rosto Ai meu Deus Esse tratamento Tem a foto dela Nós vamos mostrar já já ela com o tratamento Ela passou rapidinho um flash dela com sangue no rosto Aquela 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 Isso É uma brincadeira Na verdade O que aconteceu? Vamos mostrar a foto dela Tá tirando essa mulher aí, né mano? Ela é linda Ela é bonita pra caramba E quer fazer tratamentos estéticos alternativos Mas não, não Isso foi uma tiração de sarro Por exemplo, a Kim Kardashian Aquela Que é uma celebridade americana Ela tem grana e virou sucesso Vamos mostrar a foto aí Vou mostrar a primeira foto Ó Essa é a Gisele Tirando um sarro pra edição da Vogue italiana Não é sangue, é lógico, né? É uma coisa de maquiagem Simbolizando o que a Kim Kardashian fez Então pode ser uma alfinetada Legal Não é verdade? Ó lá, agora vamos pôr a foto Quer ver? Por isso que eu tô olhando aqui Ó a Kim Esse é o tratamento Entre aspas real Então Não, não sai Mas é sangue Aí dizem que fica mais bonito Tem gente que acredita em tudo Fala, ah, passa um geleca no nariz A pessoa vai lá e passa a geleca no nariz É igual a academia Quando os caras Ó, comer azulejo dá músculo Você olha no outro dia O cara tá comendo Tá comendo azulejo A Xuxa não passava iogurte na cara? Não, iogurte é pão pra hidratar Leite, leite Ela passava leite Leite Ela passava leite Leite ela passava Leite Acho que era leite, é Enfim, cada um na sua Então, só pra deixar claro A foto que você viu da Gisele Todo esse trabalho É uma brincadeira Entre aspas da Vogue italiana A série é a Kim Kardashian Que acredita nesse negócio do sangue Passa lá Já imaginou se a moda pega O pessoal vai no açougue Eu entro dois litros pra mim De sangue bem gostoso Que eu vou dar uma passada no Peraí, vem Já vou temperar o bife Peraí, deixa eu passar primeiro aqui Depois eu tempero com alho, cebola E vamos nessa Escuta, vamos falar de sai de baixo Tiago Rocha Sai de baixo Sai de baixo Eu fui Você foi? Ah Sabia Eu fui na primeira sessão Eu sou muito amiga da Mata Cabrita Terça-feira Eu fui na terça-feira Na primeira sessão Ah, eu achei incrível Emocionante Fiquei emocionada Porque pra mim era um Vocês não precisam falar mal? Porque eu vou falar bem Não Fala bem Vamos combinar Eu falo mal Tá bom Porque assim Pra mim era uma referência Quando eu era adolescente Mais jovem, na verdade Não adolescente E eu adorava E foi emocionante Abriu aquela cortina As pessoas estavam muito emocionadas Eles estavam ótimos Sabe Foi como a gente voltasse ali E a gente estava sentada Na frente do Arthur Chechel Que foi quem escreveu os textos E realmente muito inteligente A maneira como ele voltou Vocês vão ver Quem assistir vai ficar Encantado Quanto que passa? Já sabe? Vai ser que são quatro episódios No Canal Viva São quatro episódios O que aconteceu? Terça e quarta gravaram Essa terça e quarta gravaram Aliás, ontem o Reinaldo Janequini Estava lá Foi assistir E eu preciso falar pra Flávia Eu preciso ser muito amiga mesmo Olha a gravação de ontem lá, Tiago Essa foi a gravação Que o Janequini assistiu ontem E precisa ser muito amiga Porque o que acontece? O pessoal falou até que Os ingressos estariam à venda Aquela coisa toda Mas parece que só poucos Hipons tiveram acesso Ao Teatro Procopio Ferreira Aqui em São Paulo Onde foram gravados Os dois primeiros episódios De Sai de Baixo Você está vendo aí Uma pessoa que Teoricamente não participaria Do Sai de Baixo Que nada mais é do que Tony Ramos Um dos maiores artistas Da teledramaturgia nacional Tony Ramos Participou Foi o mordomo E arrancou risada de todo mundo Incrível, gente Ele começou Esse é o primeiro episódio Que eu vi É o de terça De terça Abriu a cortina Ele estava de costas Ninguém sabia que era ele Na hora que ele virou Foi assim Que é o Tony Ramos Foi incrível Ele estava logo no começo do episódio? Logo no começo Abriu a cortina com ele Abriu o episódio com ele Que legal E ele de costas De costas Aí quando virou Olha E o Tony Ramos de costas De camisa Ninguém percebe que é o Tony Ramos Não Se tivesse camisa também As pessoas iam achar Que ele estava de camisa Se bem que eu acho Que dá pra perceber Com a camisa Você viu os pelos saindo Fala mais já Você sabe que um dos momentos Que arrancou aplausos E gargalhadas da galera Foi quando o Miguel Falabella Chegou assim Uma massa cabrita Chegou pra todo mundo E o Tony Ramos junto Falando que todos iam fazer Um canguru perneta Todos Aí o Falabella ainda falou assim Chupa Feliciano Deu uma empenada Esse pessoal Que é um gato Muito bom Agora uma das gatas Você sabe que ator Acaba esquecendo o texto De vez em quando Aí quando o Miguel Falabella Esqueceu o texto Ele chegava na Aracimala Marinha Grutava nela E falava Eu quero sexo Eu quero sexo E aí todo mundo já sabia Que ele esqueceu o texto Ou seja Todo mundo ficou muito feliz Outros episódios Serão gravados Na próxima semana Terça e quarta-feira Também serão gravados Mas não adianta você Ir ao teatro Porque os ingressos Já estão esgotados Os atores até reclamaram Que só tinham seis ingressos Pra cada amigo Então assim A gente vai ter que assistir Claro na TV a cabo Pra matar saudades Dessa turma Que fez muito sucesso E deixa muita saudade Eu imagino a dificuldade De agenda De cada um deles Pra fazer Porque ator corre muito Por exemplo Flávio eu tava lendo Você agora Está com uma peça em cartaz Como eu falei Betty Davis e eu Dirigindo outra Que você não precisa comparecer tanto Você vai lá dar um apoio Agora em 2010 Me disseram que você fez Três espetáculos Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Eu fazia Três peças de teatro Eu fazia um na quarta Na quinta Que era o TPM Catrina E daí no sábado Eu fazia o Tok Tok Já faz Uma coisa de sucesso Que eu fiz muito tempo E aí a Márcia Cabrita Deve que sair da peça Que fazia antes da minha No Gazeta Então aí O Alexandre Heineck Que é o diretor De todas essas peças Inclusive do Betty Davis e eu Falou Você não quer entrar No lugar da Márcia Olha a responsabilidade Entrar no lugar da Márcia Cabrita Pra começar Aí eu fazia Fazia a peça da Márcia Tomava um banho Fazia o Tok Tok E aí Três peças Ah, não tomava banho mesmo? Não tomo acreditando Olha, eu não tô morrido Eu não sei não A Márcia Cabrita Tem um espetar com o sol Ela tomava banho Eu passava um perfume E aí eu tomava banho Pra me despir do personagem Tá louco É um banho espiritual É um banho espiritual Fazia o personagem Pelo ralo Isso é muito Agora em stand-up Ninguém toma banho, né? Ah, falou Não é verdade? Não? O tamanho da asa da Michelle Ah, sei lá Escuta gente Vamos falar sobre gafes Gafes em telejornal Isso acontece de vez em quando Como acontece aqui também Acontece em todo lugar Imagina que não acontece as coisas Mas num telejornal da Grécia Quer ver só? Dá só uma olhada No que aconteceu O cara tava apresentando O telejornal Vamos rodar a máquina E tem aqueles monitores Que ficam atrás Olha lá, tá vendo? Ali, ó No ombro dele Estava rolando Um filme de amor Ah Filme de amor Não, é de Sérgio De Sérgio De Sérgio De Sérgio É Sérgio pesado ali Quer dizer, o diretor de TV Deu um presente de grego pra ele, né? Lá na Grécia Olha só o cara É claro que Meu Deus A gente, nós demos um blur, né? Que a gente chama Que é essa nubladinha Mas deu pra ver Lá na Grécia Você já evagina as pessoas Mostra de novo, olha lá Ah, por favor Eram dois monitores atrás dele Aquele ali Tava lá O pessoal se expressando Cadê o amor Mas e aí? Tá lá Tava lá Ele lá no jornal Aconteceu na Grécia O pessoal lá Ele muito sem perceber E aí, ó Se ele estivesse dando a previsão do tempo, né? Falando E olha só Pode esperar Fortes pancadas Vai chover na sua horta Vamos ver Agora Isso, como eu disse É mais comum do que parece Nós fizemos aí Vamos mostrar pra vocês Uma série de erros E pegamos só telejornal gringo Já que falamos da Grécia Acho que só tem telejornal gringo Quer ver? Só dá uma olhada Erros em telejornalismo Preparing for it So I'm not tough I feel so good I feel so good Men maybe Maybe they should feel this Feel the pain that we got Foi Já vai dia O que é isso? Let me get your pants So much for that O que é isso? Vai tirar o sino? Opa! Eu posso olhar isso Porque por que é isso O problema? Oh, meu Deus Eu estou muito desculpado Meu Deus Muito bom Eu tenho medo Disso que nem nós fizemos aqui Flávia, nós fizemos já Polidense O mais seguro aqui Foi cerâmica E eu tenho o maior medo Porque eu saí toda suja Eu estou com o receio Mecando o céu da minha boca Até hoje Eu tenho o maior medo Dessas ações ao vivo Vai que o polidense Cai no meio Não, não posso Qual o maior mico Que você já pagou Num palco assim, Flávia Você lembra? Eu lembro que Fazendo Eu fazia o cuidado Do garoto apaixonado Como atriz Há 15 anos E eu lembro que Tinha gente congeladinha assim E eu tenho horror a barata E passou uma barata E eu assim, ó Congeladinha Não aguentei Não fiquei Não fiquei Dei uma saídinha É muito Porque assim É teatro No show não pode parar Mas barata pra mim É o limite Eu também tenho medo De qualquer bom senso Eu não tenho medo de barata Nossa, eu tenho horror Nossa Cara, uma vez Eu tava fazendo Você tava nesse show? Uma vez eu tava fazendo show Com o clube da comédia Ei, peraí E no final do show Eu toco um negócio Tipo um cavaquinho Um ukulele E ele fica atrás da coxia E era o último show Do clube da comédia Tava Danilo Gentili Oscar Filho Tava todo mundo Na hora que eu fui pegar o negócio Eu não sabia Os caras desafinaram totalmente Mas soltaram as cordas Do meu cavaquinho e tal E na hora que eu peguei Pra tocar Eu falei Não, eu vou tocar o negócio Na hora que eu tô E eu só ouvi os caras na coxia Cara, não consegui Não consegui Não tem amigo assim, né? É, legal Gente, eu tava dando uma olhada Nos jornais agora Aqui tem uma série de coisas Uma delas Eu vi pela internet Inclusive O Casagrande Vocês viram Walter Casagrande Júnior O comentarista esportivo da Globo Ex-jogador Jogador do Corinthians e tal Ontem aqui em São Paulo Ele foi assaltado Ele tava saindo de uma pizzaria Ali na Zona Leste Ele, o filho dele E um amigo Né? E aí os assaltantes chegaram Levaram o carro Ele ainda falou Disseram que ele falou assim Não, mas eu sou o Casagrande Acho que o cara não entendeu muito Meu, eu sou o Casagrande Com certeza Eu sou o Casagrande E tal Mas levaram o carro Aí o cara falou O assaltante falou Igual essa batata da boca aí Tio E dá uma batata da boca E dá uma batata também Levaram, claro O lado bom dessa coisa ruim É que ninguém saiu ferido Ou machucado E o carro do Casagrande Apareceu horas depois Também lá na Zona Leste E o Thiago veio pro carro Do Casagrande hoje A gente pega e devolve lá mesmo Por isso que o Thiago chegou atrasado E o detalhe Levaram, pelo que ele falou Levaram só o dinheiro Porque tava a carteira Com cartão de crédito O carro tava lá A gente respeita, Zé A gente na Zona Leste respeita É só o dinheiro É o assalto consciente É o assalto consciente Agora eu não entendi esse argumento Tipo, o cara vai te assaltar Não, pera aí Mas eu sou o Casagrande Tá, e daí? Não, eu acho que na hora do nervoso Você fica muito nervoso Infelizmente a violência tá aí Não é só São Paulo Acho que ele tentou falar com Acho que ele Sabe quando você tenta Meu, calma Eu sou o Casagrande E foi Não foi nada Eu sou o Casagrande Então autografa o carro Pra mim Seu Casagrande Enfim Valeu um pouquinho mais Outra coisa No jornal Estava dando uma fuçadinha aqui Ontem Nós falamos daquela Campanha Na internet Do Ministério da Saúde Lembra disso, gente? Das prostitutas? Lembro Eles colocaram Várias coisas na internet Falando Olha lá Tá lá Uma campanha Que era Pela Pela tolerância Da profissão De prostituta E também Com relação As doenças Sexualmente transmissíveis Essa campanha Ficou um dia só No ar Na internet Foi retirada E essa que a gente Tá vendo São prostitutas São prostitutas Né, Patrick? São as prostitutas Mais gatas Do Brasil E aí Saiu no jornal Hoje Que o Ministério da Saúde Não se manifestou Sobre a retirada A retirada Desses Desse trabalho Aí Mas quem Dançou Foi exonerado Da sua função Foi um dos diretores De seu greco Que foi Demitido Tá vendo? Agora ele vai ser Prostituto também, né? Enfim Agora ele vai ter Que fazer outra coisa, né? Porque realmente Repercutiu Nas redes sociais É onde que é? É Amsterdã Que pode ter Que tem prostituta Pra caramba, né? Não, mas no Brasil Não existe lei contrária A prostituição Não pode explorar, né? Não pode explorar Por exemplo Não pode ter menor de idade Não pode explorar Quer dizer, não existe uma lei Que diga É proibido Mas você não pode ser cafetão Por exemplo Cafetista Aí já é contra a lei Aí exploração de menor Ter um recinto Que abrigue Que facilite Facilite a tudo Mas é estranho, né? Não ser crime, né? Tipo, não sei Mas é ilegal É estranho, não é? Então, não é ilegal Porque não existe nada Que diga que é ilegal Mas é informal E esquisito Mas não é ilegal Mas não é ilegal Enfim É legal Tipo você como humorista Entendeu? Não é legal Mas você trabalha E é isso aí Olha só Outra coisa Outra coisa que aconteceu Vocês viram ontem O que aconteceu Com a Paris Jackson A filha do Michael Jackson Nós vamos direto Nós vamos direto com o Fábio Borges Direto com o nosso departamento de jornalismo Nós vamos até Los Angeles Fábio, por favor É você daí com informações sobre a Paris Jackson Filha do Michael Jackson Vamos ver Zé Luiz e amigos do Morning Show Aqui direto de Los Angeles Eu trago a história da filha do rei do pop Que tentou se suicidar ontem A adolescente Paris Jackson Precisou ser levada às pressas para o hospital Porque teria sofrido uma overdose de drogas Dentro da própria casa A mãe dela, Debbie Rowe Disse a um programa de TV americano Que a filha também cortou um dos pulsos E falou que Paris está passando uma fase complicada A menina foi resgatada Depois que o funcionário De um serviço de atendimento psicológico Por telefone Acionou a polícia Por volta da uma e meia da manhã Quatro horas antes da internação A adolescente tinha deixado duas mensagens no Twitter Ela escreveu Porque as lágrimas são tão salgadas E ainda usou um trecho da música Yesterday dos Beatles Ontem, todos os meus problemas Pareciam estar distantes Agora, parece que eles estão aqui para ficar Junto com a mãe de Michael Jackson E os dois irmãos Paris Jackson está em uma batalha judicial Aqui em Los Angeles Contra a produtora do pai Eles exigem uma indenização De 80 bilhões de reais da empresa Por ter contratado O médico condenado Pela morte do artista O doutor Conrad Murray Foi considerado culpado Por injetar as doses Do anestésico Propofol Que mataram o cantor em 99 Paris Jackson deve depor sobre o caso No final deste mês Mas por enquanto Permanece hospitalizada Sem risco de morte Fábio Borges De Los Angeles Para o Morning Show Muito obrigado Muito obrigado Fábio Borges Queria agradecer a você Fábio Nosso correspondente Em Los Angeles Ao departamento de jornalismo Da Rede TV Muito obrigado Essa parceria é muito legal Eu estava aqui pensando O que aconteceu com a Paris Ela tem 15 anos Flávia E você dirige O cuidado garoto apaixonado Que é voltado para esse Não exatamente para esse público Talvez um pouquinho mais acima E você também é psicóloga Como é que é essa fase Porque 15 anos Adolescência Dúvidas Uma série de coisas Passando pela cabeça Você acha que tem a ver isso? Eu acho que tem muito a ver Eu acho que Me deu uma pena dela Uma pena Eu acho muito séria Essa coisa de droga Eu acho muito séria a adolescência Eu acho que é um lugar esquecido Não tem teatro para adolescente Não tem cinema para adolescente Assim Eu acho que a gente tem Há de se cuidar dos adolescentes Com tanto cuidado Como se cuida de um recém-nascido A gente tem que olhar Para o adolescente A gente acha que Agora meu filho cresceu Ele tem ideias próprias Não, ele está pedindo limite O tempo todo Isso que ela fez agora Cortar pulso É um pedido de ajuda E de limite Porque realmente É quando a gente está Virando adulto Então a gente está descobrindo Quem a gente é Então é quase o momento De andar de novo Sabe quando a criança Começa a andar Que você protege as quinas Da mesa Eu acho que quem é pai Do adolescente Tem que proteger as quinas Da vida um pouco Não estou falando Para deixar a pessoa em casa Tem que olhar para o seu filho Eles pedem ajuda O tempo inteiro O tempo inteiro Eles pedem limite Os meus alunos pedem As pessoas que eu conheço Porque é o limite Que vai dar O limite é a segurança O pai às vezes acha Que é chato É chato pra caramba Falar não Mas é isso que vai dar O estofo Para ele se sentir Protegido e amparado E com referência Para seguir a vida Agora Ela é filha do Michael Jackson Que morreu Daquele jeito esquisito Me deu uma pena agora Eu me preocupo demais Por isso que é legal Fazer teatro para adolescente Porque não tem E o Tony Brandão Fala no texto De como abordar O primeiro amor Que é muito confuso Amar é uma coisa Muito confusa Ele fala assim Tem coração batendo no joelho Olho enxergando em cotovelo É o que o menino fala na peça Porque eu acho que você Quando você começa a despertar Sentimentos adultos Ainda numa mente De meio criança É a hora do conflito É a hora que Todo mundo Pai, professor, amigo Tem que estar ali É a minha revisão Vem tudo intenso Vem tudo de uma vez É uma explosão A mim tem criança ainda pequena Eu tenho duas que já não Com 18 e 20 Passaram dessa fase Estão grandinhas Já estão grandinhas Mas é complicado Ainda falando Falamos agora Da filha do Michael Jackson Outra pessoa Outro filho De uma celebridade De uma pessoa famosa Filha do Eike Batista O Thor Batista Vocês viram Saiu nos jornais ontem Foi condenado A juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza Da segunda vara criminal De Duque de Caxias No Rio de Janeiro Condenou o empresário Thor Batista Pelo atropelamento E morte do ciclista Vanderson dos Santos O empresário Vai ter que prestar Dois anos De serviços comunitários Vai ter a carteira De habilitação suspensa Por esse mesmo período E paga uma multa De um milhão De reais Por homicídio culposo Ou seja Sem intenção De matar A gente está mostrando Imagens aí Realmente Na verdade Ele já tinha sido Condenado A dois anos De prisão E aí Eles conseguiram Que fosse só Trabalhos comunitários E pagar essa multa De um milhão Entendeu? Mas qual que é o caso? Não era que o ciclista Estava alcoolizado? Não era esse? Então Isso também Apareceu Que o ciclista Estava alcoolizado O cara está dirigindo Um carro É um ciclista bêbado Cara Se você pedalar bêbado É muito mais perigoso Que você dirigir bêbado Então Mas assim Envolve uma vida Enfim Algo tem Alguma punição Tem que existir Parece que a defesa Vai recorrer também Vai recorrer Mas fala Tiago Não A gente está falando Dessa coisa Estumultuada De filhos de famosos Que tiveram relações Estumultuadas Eu estou me lembrando aqui Do Diego Maradona Porque o Diego Maradona É jogador de futebol Argentino É argentino A Verônica O Reda Que é a ex-namorada Do Maradona Na verdade Podemos até considerar Como ex-mulher Porque eles ficaram juntos Durante oito anos Ela foi a um programa De TV na Argentina E disse que o Diego Maradona Não está nem aí Para o filho do casal Que nasceu agora Em janeiro deste ano Ele Aliás O negócio está tão sério Por lá Que a Verônica Disse que o Maradona Acabou proibindo Que ela mostrasse O bebê A público Ele entrou com uma ação Na justiça E proibiu Que esse filho Fosse mostrado Aí Nas principais revistas Os jornais argentinos Outro caso também Que dá o que falar É do Naldo O Naldo Ok, ok Vou destilar É, eu destilo E vou falar pra você Ok, ok Vou destilar O meu veneno Pois é O Naldo MC Naldo Agora só Naldo Que será Naldo PN Ele também Que confusão Deixa eu notar aqui No caderninho de novo O Naldo começou Com o MC Naldo Aí virou Naldo E agora vai ser só Benny Na carreira internacional Porque ele é um cara Abençoado Entendeu? Benny é abençoado? É que ele vai tentar Uma carreira internacional Mas de onde que ele tirou Benny é abençoado? Ele vai fazer isso Deixa ele lá Deixa o menino Foi um apelidinho Que ele deu pra abençoar Que ele deu pra abençoar É, e o Pablo Jorge Que é filho do Naldo Com a Branca Silva Que é ex-mulher do Naldo Se conheceram Quando tinham 15 anos Ele falou poucas e boas Da atual namorada Do pai Do Twitter Usou as redes sociais Ele falou assim Que a moranguinha É prostituta Que a moranguinha Chifrou o pai dele Vixe Ele lá Lascou a égua Agora você acha Que isso é É um negócio Só desses dois Do Maradona e do Naldo? Não, né? Tem muito mais Tem mais? Edmundo O Edmundo Ah, o Edmundo Ex-jogador de futebol Ex-jogador de futebol Junto com a Mortágua A Cristina Mortágua Eles tiveram um filho É o Alexandre Mortágua E o Alexandre Mortágua Foi também a público E acabou com o Edmundo Falando que o Edmundo Não era um pai presente Que o Edmundo Não estava perto Aí o Edmundo Até se justificou Falou assim Olha, realmente Eu não sou um pai presente E o Alexandre E o Alexandre Numa época Falou que as obrigações Financeiras do Edmundo Também não seriam sanadas Não estavam a todo vapor Aí o Edmundo chegou E falou assim Não, as obrigações financeiras Isso eu nunca deixei de participar Até porque se sabe Que é muito mais fácil O cara ser preso Por causa de pensão alimentícia No nosso país É Tem que ter orgulho De falar Eu nunca É uma obrigação Você não tem que ter orgulho De falar Eu nunca deixei de pagar Não faz mais Com essa obrigação Meu amor Fez o filho Tem que pagar Tem filho Tem responsabilidade Tem também o Maurício Matar A Petra A filha do Maurício Matar Petra Ela entrou no Twitter Também Falou várias É, você é aquela filha dele Que é petequinha Daurinha bonitinha Linda Ela é linda Ela é linda Fala assim Meu pai não me liga Faz cinco meses Não pergunta se eu estou bem Não me vê ao mesmo tempo Que não fala comigo A última vez que ele me viu Faz dois meses E aí Ela entrou na justiça Deu um forró bodó Animado Não sei o que Até a A juíza falou assim É, você quer dinheiro Então você vai trabalhar também Para ajudar nas finanças Outro caso inesquecível E aí eu termino O papo por aqui O papo de familiar Familiar O caso de família Do Norte Show Beijo Cristina Rocha É, sabe de quem? Do Pelé Você entende? Você entende Ah, o Pelé foi uma treta esquisita Eu adoro o Pelé Eu amo o Pelé Acho um dos maiores ídolos do futebol Mas não reconhecer a filha Foi uma pisada de bola Que assim Infelizmente não dá Para voltar atrás Porque a Sandra Regina Faleceu Ela quando estava ruim Ela estava Sabe, nos últimos dias de vida Pediu para conhecer o pai Para ver se sensibilizava E se contornava Toda essa situação Porque foi uma Né Foram várias audiências De ambas as partes Tentando E não conseguindo Mas o Pelé Não voltou atrás Infelizmente Terminou o relacionamento Com ela Falecendo Morrendo E aí o Pelé No dia do enterro Enviou uma coroa de flores E também nem foi Abraçar a sua filha querida Enfim Enfim Eu vou falar Michele Machado Me disseram que você foi Na pré-estreia de Odeio Dia dos Namorados É isso? Eu fui Fiquei na entrevista Explica o pessoal de cá Na verdade não foi a pré-estreia Na verdade foi a coletiva A coletiva de Odeio Hoje na verdade amanhã Estreia Eu Odeio Dia dos Namorados Com a Heloísa Pericê Com Marcelo Sabac Com Como chama aquele Todo Bom lá Aquele lindão Tiago Rocha Todo Bom Já é isso Fabrique Maia Tiago Rocha Não Boa Aventura É o Aventura É aquele que canta assim Que é cabeçudo É o que é Cabeçudo O que é você Vou falar de cabeçudo Olha o tamanho Da sua cabeça Do seu marido Se tem alguém Nesse elenco Que sabe reconhecer Uma cabeçona Sou eu Convivo com uma Há 27 anos Parece um mini craque Mas enfim Eu fui lá Na coletiva E consegui falar Com o diretor Falei com a Lolo Falei com todo mundo E eu quero que vocês vejam Agora Vamos ver Oi gente Bom Agora eu estou aqui Com o Marcelo Sabac E a Eloísa Perice Meu amor Começa me dizendo logo Como é fazer comédia Ainda mais no cinema Ah é uma delícia É uma delícia Aliás fazer humor É sempre muito bom Eu me diverti muito Eu me diverti muito Foi Eu sou suspeita Porque eu tenho um riso Meio frouxo Eu adoro Eu adoro Não suspeita não Você é uma pessoa difícil Tem que falar assim Para poder Eu rio muito gente Estava brincando Lolo Conta para a gente Como você construiu Essa personagem Que deve ser uma pergunta Que você não deve ter respondido Eu não respondi ainda Estou procurando fazer perguntas Que você não respondeu Eu sei Não, não Essa está super nova Porque foi assim Essa personagem Na realidade Eu comecei a filmar Quatro dias depois Que eu acabei Avenida Brasil Avenida eu terminei Dia 20 E comecei a filmar Dia 24 Quem é a Batata? Batata é o filho do vizinho Aqui do lado Ele foi o meu primeiro namoradinho Mas isso não importa Vamos embora Me deu angústia Por onde a gente entrou? Fala aí Mas foi assim Ela ao mesmo tempo Que tem muita coisa minha Essa coisa de ser workahawk De trabalhar Ela é diametralmente oposta Porque ela é uma mulher Que tem um coração de pedra Ela não quer se envolver Mas eu não tenho Nem marido Nem noivo Nem namorado Nem muito menos Graças a Deus Um inimigo Chamado Velberson Ué Mona Mas você não é a Débora Silva Eu sou Débora Ferrão E eu não Graças a Deus Eu sou casada Tenho minhas filhas Gosto de casar Tanto é que já casei três vezes Então Eu sou uma pessoa que caso Então Acredito na relação Mesmo se Se tiver separado Do terceiro Sabe Já separei do meu marido Já voltei com o meu marido Que eu sou aquela pessoa Que acredito na relação Vocês no final Tiveram que dançar menudos E tudo mais Como foi Pra vocês fazerem essa cena Eu graças a Deus Só fiquei assistindo Eu não Eu tive que participar E foi bacana Porque Maíra fez questão Que eu e Daniel Nós não soubéssemos A coreografia Estudadinha Até porque Se tivesse Que soube Saber Nós não conseguimos Os dois pés em miquinha E assim Não temos dois pés em miquinha Ela inventou Que eu podia ficar livre Mas é mentira Porque como ela viu Que eu tinha coordenação Deixa ela livre Deixa ela solta É pensando bem Deixa esses dois livros Melhor que a gente faz Eu me diverti muito Assistindo o filme Falando sério Eu tô fazendo a propaganda De graça aqui Lógico Porque eu me diverti Mentira A gente deu um cascalho Pra ela Mas coxinha Eu acho que não conta Coxinha E trouxe pra gente Encerrar Aqui uma faixinha Pra gente botar Cada um vai botar uma E a gente vai dançar Só aqui em cima O menudo Vamos Beijo morning show Beijo morning show 17 nos cinemas É um cinema perto de você Se não for perto Pega um ônibus Vai de táxi Dá um jeito E agora vamos encerrar Por isso Canta Dança Sem parar O legal é que eles sabiam a letra Muito bom Adorei Beijo Lolo Minha amiga querida Beijo Marcelo Foi incrível Foi uma delícia Adorei O Mico Quando é que estreia Você falou Estreia amanhã Em todos os cinemas Do Brasil inteiro Odeio Dia dos Namorados Vale muito a pena Muito engraçado E a cena do final Com eles dançando Minudo Olha Tá incrível Gente Show das Poderosas Vira meme na internet Todo mundo sabe Do baita sucesso Da Anitta Põe alto aí Show das Poderosas É Em mês Acho que em um mês Algo assim Atingiu já a marca De 13 milhões De visualizações Na internet Olha E tudo que vira sucesso Na internet O pessoal começa a fazer Umas coisas meio estranhas Né E aí espalha E aí vira Meme 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 Quer ver só Então nós temos Algumas versões Que estão circulando Pela internet Aí que você vai ver Por exemplo Tem o Show das Poderosas Com uma pessoa Que participou ontem Por telefone com a gente Inclusive A moça tradutora do Google Nossa amiga íntima Moça tradutora do Google Quer ver só Olha só Show das Poderosas Com a tradutora do Google Dá uma olhadinha Olá Eu sou a tradutora Do Google E hoje vou sensualizar Para você Repara Que agora É a hora Do Show das Poderosas Que descem Rebolam Afrontam As fogosas Só as que incomodam Escusam as invejosas Que ficam de cara Quando toca Repara Se não dá mais a vontade Sai por onde crer Quando começo Só dançar E eu te enroqueço Eu sei Me desce E pisar Pra gente A tempo A rir Ameaça Coisas Do tipo Você Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você Vai ficar Muito bom Muito bom E não para por aí Poderosas Você vai ficar Então as fogosas Eu falei Virou um meme Então tá todo mundo fazendo versão Juntar um monte de coisa Da Britney Spears Eu tava pensando aqui Zé Se até a tradutora do Google Consegue cantar Hoje em dia Qualquer um Desenvolvido De nada Não é tudo em dia Não Já tem um tempo aí Que olha Pessoal Flávia Garrafa Minha querida Me diga Vamos mostrar umas imagens aí Umas fotos de cuidado Garoto apaixonado Fala um pouquinho da peça Então Que você dirige Que eu dirijo Vai estrear agora Dia 8 de junho No Teatro Sérgio Cardoso Na sala Fascoa o Carlos Magno Às 7 da noite Que é um horário Sábado às 7 da noite É um horário Que é um horário Que não é De quem não é mais criança E de quem não é adulto ainda Então é um horário às 7 da noite E é a história Do primeiro amor De um menino É lindo É lindo É lindo E é super bem humorado Então É um elenco super jovem Super bonito Super talentoso Todo mundo De primeiro time Nessa geração nova Eu levei amigos meus atores Pra assistir o ensaio E o Ari Franço Falou pra mim assim A sensação que me dá É que você pegou Os 6 melhores atores Dessa geração E colocou no palco Realmente eles são É, eles são muito legais O menino se apaixona por quem? Por uma menina Mas é uma menina Tipo, da idade dele? É É uma menina bacana Do colégio Assim, uma menina nova E o melhor amigo dele Também se apaixona por ela Ai, que emoção Então o texto do filme É super delicado Na maneira como ele consegue chegar E tem assim A gente tem até o Eros Deus do amor aparece Mas não é Não é chato não, tá gente Porque eu conheço adolescente Ai meu Deus do amor não vou Aí aparece Eros E daí começa Ai, bebê Pô, tá muito nega chata Nega chata, né Eros, mitologia não vou Não, não É super Ai, de mim É hiper Exatamente Não tem É hiper moderno É uma montagem moderna Dinâmica E eu como diretora E como professora adolescente Fiz questão de não colocar Nenhuma pirotecnia O que eu tenho ali é teatro Pessoas de palco Pessoas, palco, texto Em cartaz, aonde? Teatro, Sérgio Cardoso Sábados às 19 horas Domingo às 17 Tá Agora fala do teu espetáculo O Betty Davis e Eu O Betty Davis e Eu É um espetáculo que eu faço Junto com o Wilson de Santos Que faz a Betty Davis Maravilhosamente bem O Wilson O Wilson Conheço, que legal Não, e ele faz É um trabalho impecável É uma história real Sobre a Betty Davis E o dia que ela foi Na casa dessa escritora Que eu faço Aparecendo as imagens A Flávia Garfa Exatamente E ela foi pra ficar uma noite Aí, ó Grande história Esse chamezinho de vocês É Tão chame O Wilson Miss Davis, Joe e Eu Estamos encantados Com a sua presença Olha, por favor Sente Entre Fique à vontade Apare sua A entrada de carro A gente tá aqui É um buraco só Precisa ver isso Não, nós vamos ver Nós vamos ver Estranho É uma história real Isso que é legal de falar É uma história real Aconteceu mesmo Ela foi pra ficar um dia Na casa da mulher Que era fã dela E ficou 30 dias Na casa dela Ela foi ficar um dia A Betty Davis A Betty Davis pediu Ligou pedindo Ah, você fez promoção de rádio Não A Betty Davis Não chegou a Betty Davis Passa um dia Ela foi Ela pediu Ela pediu Tava em greve nos hotéis Aí ela pediu A filha drástica Acabava de lançar o livro Sobre ela Teve essa história mesmo Ela lançou A filha A própria filha Igual essa história aí Do Maurício Matar A filha da Betty Davis Lançou um livro Sobre a Betty Falando super mal da Betty E daí ela tinha acabado De sair esse livro Então ela pediu Pra ficar na casa da sua mulher E ela ficou 30 dias Então ela enfrenizou A vida do filho Do marido E ao mesmo tempo Trouxe um monte de coisa É muito sensível A comédia Super legal A gente tá fazendo Um grande sucesso No teatro renaissance E vale a pena Assim, é um trabalho Incrível É muito legal Gente, olha que coisa Singela e fofa Ursinho de pelúcia Esquecido em aeroporto Pode ter mais de 100 anos Esse ursinho De pelúcia Como eu falei, né? Bastante surrado Esse aí que você tá vendo Foi muito surrado, né? Foi encontrado No aeroporto Parece um pastel mastigado Cuspido Ele foi encontrado No aeroporto de Bristol Na Inglaterra Tudo bom Só que o mesmo Esse ursinho aí Junto com ele Tinha uma foto De 1918 Olha lá a foto E ele aparece lá Duas garotinhas E ali o ursinho Tá bonito Na época que ele ainda Era um ursinho E tem a seguinte inscrição Nessa foto atrás Com amor e beijos Pra nosso querido papai De suas queridas filhas E Sony Dora e Clint É o que foi escrito É o que foi escrito No verso dessa foto Então tá todo mundo Querendo saber Ah, também tem uma frase Tirada no aniversário Do bebê Em 4 de março De 1918 Um ano e cinco meses Eu não sei se era um ano E cinco meses Do bebê Ou do urso Mas enfim Ah, eu tenho medo Dessas coisas Não, e tá todo mundo Atrás Se puder pôr a foto Do ursinho aí Tá todo mundo lá O ursinho tem lá 100 anos 95 anos E não sofre de problema No rim Nada assim Quebrou o fêmur Tá faltando o olho Olha lá A gente tá meio cego De um olho de ação E o braço tá quebrado Parece que é o ursinho Todo, né Do Mr. Bean Sabe Mas enfim E lá na Inglaterra Estão perguntando De quem é o ursinho De quem é o ursinho Como nós somos Muito assistidos Na Inglaterra também Por favor Se você conhecer O dono do bear Of course Do bear Desse pequeno bear Do little bear Corra atrás E diga de quem é E nós fizemos o que? A produção correu atrás E pegou um monte de coisinhas De urso mesmo Aí urso É isso mesmo Na verdade Tudo que envolve urso É meio estranho, né gente É meio Como é que você fala É do capeta É do capeta É urso É do capeta É O urso é meio estranho Tirando os russos, né Que também são bem estranhos Mas E os chineses Os chineses também Mas o urso Mostra rapidinho Mas o urso É, vamos mostrar A gente pegou um monte de vídeo De urso serelete Saltitantes Pra mostrar pra vocês É muito engraçado Mostra aí Quer ver? Olha lá Ursos na loucura Olha isso O panda Ah, gente A bundinha do panda Ah, gente Olha lá Isso aí tá no vídeo O menininho batendo no vidro O urso fica meio louco da vida Sai, moleque Tchau, moleque Tá brincando com o moleque Amanhã estamos de volta Às oito e meia da manhã Tá? Não perca Não perca Tchau, tchau Tchau, gente Tchau, gente Beijo ali Beijo, tchau Beijo no emissor Mandaram por a máscara E no final eu paguei de otário Filma aí o que eu tô falando Falaram que eu pôr a máscara E no final não serviu de nada Eu não aguento Tchau, hein Tchau, tchau